Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Tava que eu possa mehea E aí Tchau, tchau. Ela vai te dar muito grande? É um Thiago na cama. Então é que ele vai me dar pra fazer uma coisa que eu acho que não ia dar. Em kita se ingredientes? Que quavilha? Quando ela pega a mesa? Vamos... Ela é uma coisa que você tem. Aplu! Aplu! Tchau. 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 Tchau.